Oi, pessoal! Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa capa de máquina, tá? Ela é bem fácil de fazer. A minha tem essa abertura aqui na frente, mas se a abertura de vocês for em cima, vocês só mudam. Coloca a parte de cima pra cá e a parte da abertura pra cima, tá? E aí, aqui você pode tirar, subir ela, enrolar quando você for usar, e aí você desenrola e deixa ela por cima da máquina quando você não estiver usando, tá? E aqui em cima, gente, ó, aqui tem essas caixinhas, aquelas caixinhas que eu fiz. Aqui no vídeo tem o passo a passo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as medidas da máquina, tá? Fiz esse desenho aqui como se fosse a minha máquina, a abertura da minha máquina é aqui na frente, tá? Se a abertura da máquina de vocês for em cima, vocês só inverte a forma de fazer, tá? E aí, eu tirei, ó, 60 centímetros aqui, 82 aqui na altura, 53 aqui na profundidade. E aí, com essas três medidas, você consegue fazer a capa da máquina, tá? Então, pessoal, aí as medidas foram essas que eu passei pra vocês, né? E aí, ó, aqui na parte de cima, a gente vai cortar uma vez, né? No tamanho de 60 por 53. Aqui na parte da frente, uma vez de 60 por 82. E aqui na lateral, duas vezes de 53 por 82. No caso, o tamanho da minha máquina. E aí, vocês não esqueçam de acrescentar margem de costura, tá? Como eu queria que a minha ficasse mais folgada, eu deixei 2 centímetros. Mas você pode deixar de 1 a 2 centímetros. Eu cortei aqui no blackout em tamanhos pequenos, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Então, o tecido que eu vou usar é o blackout. Porque no local onde minha máquina fica, pega muito sol, né? E eu tinha esse blackout que era do quarto do meu filho, da minha outra casa. E aí, eu vou usar ele mesmo. Mas você pode estar usando um plástico, você pode estar usando um tecido mesmo, tá bom? E aí, aqui como é que a gente vai fazer? Aqui eu cortei, aqui é como se fosse a parte da frente. Aqui é como se fosse as duas laterais. A parte de cima. E a partezinha aqui que vai ficar na frente, segurando quando você subir essa parte aqui, tá? Daí, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui. Eu vou arredondar essas partes aqui da parte da frente. E aqui também das partes das laterais. Porque eu arredondando vai ficar mais fácil de colocar o viés, tá? Eu vou usar o viés pra costurar tudo ele. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o viés. Colocar aqui, ó. Vamos dobrar ele no meio. Colocar aqui o tecido ou o plástico, né? Como se fosse um sanduíche. Colocar ele aqui e passar uma costurinha aqui, tá? E eu vou fazer isso, colocar o viés aqui da parte da frente, em volta de todo ele aqui, ó. Dos lados, embaixo. Menos na parte de cima. E nas laterais também. Vou fazer com... Vou pegar as duas laterais. Vou pegar esse pedacinho aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Vou colocar ele aqui, ó. Direito com direito. Avesso com avesso, direito com direito. O viés vai passar por aqui, né? Vou colocar aqui. Medindo a altura que ele tem que ficar lá na máquina, tá? Olha só. Coloco ele assim, tá? E vou passar o viés aqui em volta. De toda a lateral, tá? Menos aqui na parte de cima. Que a gente vai juntar com a parte de cima lá da máquina. Quando você for passar aqui, ó. Você vai passar aqui. E quando for passar aqui, vai pegar essa partezinha aqui, tá? E passar aqui em volta de todo ele. Esqueci de dizer também que antes de você fazer isso, você vai colocar o viés aqui. Nessa tirinha aí em cima. Então, pessoal, não tem como ficar mostrando pra vocês segurando a câmera na mão que sai tudo tremido, né? Mas aí, aqui é aquela parte que vai embaixo. Aqui as duas laterais, né? Que vai na lateral da máquina. E aqui é a parte que vai na frente da máquina, tá? Aí, como é que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai unir todas essas partes com a parte de cima que vai ficar em cima da máquina, né? Vou colocar essas aqui pra baixo. Tá? E aí, aqui eu tenho a lateral, parte da frente e a outra lateral. Aí, como é que eu vou fazer? Vou pegar a minha parte de cima. Vou ver aqui qual fica a parte da frente, que é a de 62 centímetros. Que é essa aqui. Essa aqui é a parte que vai ficar pra lateral. Tá? Que é a de 55. Então, eu vou pegar aqui a parte que vai ficar em cima da minha máquina. Eu vou colocar direito com direito da parte da frente, tá? Aqui, gente, tem o seguinte. Eu peguei 30 centímetros do viés, cortei, dobrei ele aqui no meio e passei uma costurinhazinha aqui. Aqui, bem no finalzinho dele. Ele ficou assim. Então, eu vou precisar de quatro pedaços desse, tá? Por quê? Dois, eu vou colocar aqui por dentro. Deixa eu baixar aqui. Dois, eu vou colocar aqui por dentro, entre a parte de cima e a parte da frente. E no mesmo local que eu coloquei aqui por dentro, eu venho aqui, aqui por fora da parte de cima. Peraí. Vou virar a parte de cima e vai ficar um aqui. Não. Por fora da parte da frente, eu vou colocar o outro. Tá? Então, ele vai ficar aqui entre a parte de cima e a parte da frente. E aqui atrás da parte da frente, do lado da parte da frente, eu vou colocar a minha outra fitinha. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, vocês vão entender o porquê. Deixa eu ver se dá pra me mostrar aqui. Aqui é a parte de cima, tá vendo? Quando eu enrolar essa minha parte da frente aqui, eu vou pegar esse pedacinho que ficou aqui entre as duas e esse outro que tá aqui, ó, e vou amarrar. Pra segurar a parte da frente lá em cima, pra poder eu usar, né, abrir a minha máquina e usar os botõezinhos lá. Então, é isso. Coloquei uma fitinha aqui no meio, de um lado. Coloquei aqui do outro. Claro que eu vou medir pra ficar na mesma, né, na mesma distância. Aí, aqui é a parte da frente. A parte de cima. E aí, aqui, no mesmo local que eu coloquei essa fitinha entre as duas, eu vou colocar aqui na parte de trás, né, o avesso da minha parte da frente aqui. E aí, vou pegar o meu viés. Tá acabando já, mas esse pedacinho dá pra mostrar pra vocês. Vou pegar o meu viés, vou colocar aqui e emendar toda essa parte, ó. Aqui vai ficar a parte de cima. Vou pegar a minha lateral, uma das minhas laterais. Vou colocar aqui, ó. Direito. Essa parte aqui, aquela parte que tem o negocinho, tem que ficar pra frente, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito também aqui desse... Essa parte de cima, ó. Aqui é a parte de cima da minha lateral e aqui é a parte da lateral da parte que vai ficar em cima da máquina. Ok? Vou pegar aqui direito com direito, tá? Vou juntar. Não vou colocar no torfinete, porque pra furar plástico não é muito bom. Mas aí, ó, eu coloquei aqui. Aqui é a parte de cima da máquina. Então, aqui eu tenho que colocar a minha lateral, a parte de trás aqui vai ficar sem nada. A minha lateral, a parte da frente e a minha outra lateral aqui do outro lado. E aí, você vai pegar, vai juntar tudo isso com um viés só, tá? Então, depois que você posicionou aqui as duas laterais na parte menor, de 53 centímetros da parte de cima e a parte da frente aqui com as tirinhas, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Pega o viés. Você vai começar aqui, nessa parte, que é a parte aqui, ó. Essa parte aqui é a que vai ficar pra trás da máquina. Então, você vai colocar o viés aqui, ó. Vai dobrar ele no meio e vai costurar. Aqui a gente está juntando a parte de cima com a lateral. Aí você vai juntar até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó, você vai começar a juntar a parte de cima com a parte da frente. E aí, você continua com o viés aqui, tá? Juntando a parte de cima com a parte da frente. E aí, você vai juntar toda a parte da frente com a parte de cima e vai chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai começar a juntar novamente a parte de cima com a outra lateral. E aí, você vai costurar o viés nessa outra lateral todinha até chegar aqui. Então, pessoal, ficou assim a capa, ó. Tá? Aqui a lateral dela. Aqui aquela partezinha de baixo. Que eu mostrei pra vocês, né? Pra que ela não fique abrindo. Se você quiser também aqui, porque a minha ela fica aqui dentro, né? Ó, embaixo da pedra. Mas, se a de vocês ficarem solta, não tiver... Ficar assim, onde pega vento, vocês podem estar colocando essa partezinha aqui também. Pra parte de trás. Pra elas não ficarem voando. A minha aqui não tem perigo, porque ela fica aqui dentro, embaixo da pedra, tá? E aí, aqui, aquela partezinha da frente que eu falei pra vocês, que faz a abertura, né? Aqui, ó, eu enrolei, amarrei com aquela minha tirinha. Eu acho até que eu vou cortar essa tirinha, que ficou um pouco grande. Tá? E aí, aqui, eu posso usar a minha máquina, né? E quando eu não estiver mais usando ela, eu venho aqui, ó. Só desamarro aqui a minha fitinha. Tá? Deixa eu ajeitar ela aqui. E aí, ela vai ficar assim. Ali, como tá encostando na parede, ela tá... Mas, aí, ela vai ficar dessa forma aqui. A máquina toda coberta, sem pegar sol e nem poeira. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.